Diz aí galera, trazendo para vocês hoje mais um show de POR, esse é o amplificador da Gradiente, o modelo H2, esse está na versão escovado, prato escovado, muito, mas muito bonito mesmo, está disponível, quem tiver interesse, na descrição do vídeo, tem nosso contato e tem o link para você comprar diretamente no site, querendo comprar diretamente conosco aqui galera, a gente sempre faz alguma coisa melhor para você, bacana? Ó, antes de falar desse amplificador, pessoal que não se inscreveu em nosso canal ainda, galera se inscreva aí, porque aqui ó, só falamos e vendemos aparelhos dessa geração, anos 80, 90, anos 70, 80 e 90, tá? Aparelhos todos impecáveis, esse está muito novo, parte de amplificação toda original, tá? Traseira muito bonita, depois eu vou acender a luz, porque eu deixei a luz meio apagada aí, para vocês verem o VU dele, né? O painel, muito bonito mesmo, show? Não tem muita coisa para testar, vamos testar o sistema de caixas e os canais, bacana? Deixa eu comentar uma coisa aí ó, pessoal, tem muita gente que precisa de alças aí, ó, para colocar no seu, né? No seu rack aí, se você precisar de alças para ele, a gente tem aqui, tá, ó, as alças são oferecidas à parte, tá? Quem tiver interesse, é só falar aí no WhatsApp, quero com as alças, aí a gente conversa, show de bola? Alças muito bonitas e alumínio escovado no padrão do painel, show? Lá no anúncio ele está sem as alças, tá? O anúncio é sem alças. Então vamos lá, galera, ó, é um modificador de 170 watts em 8 ohms por canal e 250 watts por canal em 4 ohms. Se você somar tudo aí em 4 ohms, ele dá 500 watts RMS. Ó, é potência, galera, é potência, a qualidade de amplificação desse modificador é um show, tá? Muito boa mesmo. Então vamos lá, ó. Sistema de caixa aqui, ó, A e B, tá? Sistema A e o sistema B. No sistema A você coloca duas caixas e no sistema B mais duas caixas aí. Bacana? Vamos ver os canais aí agora. Canal R, agora o L. Show? Bacana? Então agora eu vou acender a luz, galera, se vocês já viram o painel dele. Deixar acesa agora, galera. Mas é muito bonito aí no escuro, hein? O painel dele é muito show. Galera, eu acho que é isso aí, né? Não tem muita coisa pra testar, como eu disse. Mas é, ó, é um modificador aí muito novinho, tá? Bem original mesmo. Galera, deixa eu trocar o áudio aqui. Vou colocar um áudio de um DVD aqui, galera, agora. Vamos ver se vai rolar lá na tela. É, eu acho que não vai rolar não, galera. Então é isso aí, galera, ó. Quem tiver interesse, tá? Só vou trocar o áudio aqui. Vamos dar um pause. É, tava pausando, galera. Não vai rolar um DVD nunca, né? Ô, galera, é isso aí, ó. É o seguinte. Quem tiver interesse, tá? É só entrar em contato conosco, tá? Dá uma ungada no DVD aqui, ó. Beleza, equalizado o DVD. É isso aí, galera. Como eu tava dizendo, tá? O amplificador é um amplificador muito íntegro, todo original mesmo. A traseira é muito bonita, tá? Vou passar a câmera em cima dele agora pra vocês verem. Vou passar a câmera mais perto do painel. Enfim, impecável, tá? Quem quer um amplificador aí pra sua linha, esse amplificador é só chegar e usar. Show! Galera, show de bola então, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Não se esqueça aí, galera, de se inscrever, tá? Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra vocês receberem as notificações de aparelhos semanais que postamos aqui, tá? Aparelhos, como eu disse, nos anos 70, 80 e 90. Aparelhos todos impecáveis mesmo. Forte abraço, galera. Até a próxima aí. Vamos ficar com o H2. Amplificador dos anos 80 aí. 500 watts RMS. Um show de power. Show! Abraço, galera. Um show de power. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.